Fala galera do nono ano, bem-vindos a mais uma aula virtual de Geografia da Escola Cultura Viva. Hoje daremos continuidade ao tema Europa Aspectos Econômicos, aquele que nós paramos na semana passada. Falaremos especificamente sobre a Europa Setentrional. Então nós dividimos esse capítulo e estamos falando da sua economia de acordo com as suas divisões regionais. Hoje, então, escolhemos a Europa Setentrional que está no livro didático de vocês. Esse conteúdo, então, está na página 12. Nós estaremos falando sobre os recursos naturais, os recursos econômicos dessa região. Já o que nos chama a atenção quando a gente fala de Europa Setentrional é que essa região é formada por países com excelentes condições econômicas. O que a gente chamaria de condições socioeconômicas a nível bem elevado comparado aos demais países da Europa. As atividades econômicas dessa região estão fortemente ligadas aos recursos naturais que nós temos nessa região. Nós temos ali, então, como atividade econômica, a civicultura, a pesca e outros tipos de atividades diretamente ligadas, então, à natureza. Eu vou estar dividindo essa unidade em países nórdicos e países bálticos, tá? Nesse primeiro momento eu vou falar, então, dos países nórdicos, aqueles países que estão ali bem na parte setentrional da região nórdica. Ela é composta pela Dinamarca, pela Finlândia, Noruega e também pela Suécia. De uma forma bem geral, a Suécia é o país que tem maior industrialização dessa região. Já a estrutura industrial da Finlândia e da Islândia são bem inferiores ao que nós falamos em relação à Suécia. Ali na Suécia, na Finlândia e na Noruega, o que mais se destaca é a industrialização, o cultivo de coníferas, né? No caso, ali, eles praticam o plantio desses tipos de pinheiro para utilizar, então, como recurso econômico a sua madeira. O que nos leva a crer, então, que essa região, a sua base econômica está totalmente na exploração da madeira. 60%, por exemplo, da Finlândia é totalmente coberta por bosques de pinheiros. Muitas indústrias estão ligadas diretamente a esse setor de industrialização voltados para a madeira. A madeira, ela é aproveitada diretamente para a fabricação do carvão vegetal. A gente também tem o alcatrão e da polpa dos pinheiros pode-se extrair também a celulose, né? A fabricação do papel. A maior parte dos países frios tem as suas construções feitas através da madeira e, obviamente, essa madeira, então, por ser o seu principal fator econômico, será utilizado para a construção de casas e também para a fabricação de imóveis, tá? Então, é muito comum a gente observar nesses países nórdicos sempre casas de madeira, né? No estilo bem europeu até e, obviamente, com móveis também, todo feito em madeiras, né? Aqueles chalés bonitos que a gente sempre vê até em filmes. Realmente, tanto na Suécia quanto na Noruega, o setor madeireiro, ele está presente em massa. Mas, nós temos também a base econômica estabelecida sobre a indústria naval e também em grandes siderúrgicas que nós temos nessa região. Tenho ainda as indústrias que trabalham diretamente com o vidro, trabalham diretamente com a cerâmica e, principalmente, eu dou destaque também para essa região na questão alimentícia. Quando nós estudamos sobre o clima da Europa e nós falamos sobre o clima da região setentrional, a gente observou que é um clima muito frio, praticamente com invernos rigorosos durante quase todo o ano. Então, falar sobre indústria alimentícia é algo que nos parece até um pouco insensato. Mas, a gente tem que levar em consideração que nós estamos falando de Europa. E é claro que a agricultura e a pecuária não é tão destacada assim. Mas, existem sim os campos que a gente chama de campos intensificados, que são totalmente climatizados. Então, dentro desses campos climatizados, eles conseguem fazer a sua produção da indústria alimentícia. Eles conseguem produzir ali os seus alimentos. Na verdade, esses campos fechados, climatizados, eles acabam utilizando técnicas de última geração e o resultado tem sido muito satisfatório. E quem nunca ouviu falar, né, sobre o bacalhau norueguês, né, o salmão, né, que vem dessa região? Sim, a atividade pesqueira, ela é muito forte. E a pesca, ela só é intensa nessa região devido ao golfo, né, a corrente do golfo que nós temos ali naquela região, que é uma corrente quente. Então, obviamente, a gente vai ter uma concentração muito grande de peixes, principalmente esses que eu falei, né, que é o salmão e o bacalhau. Devido, então, a essa corrente do golfo, a atividade pesqueira, ela se faz presente durante todo o ano, inclusive produzindo pescados para exportação. Já na Suécia, devido aos rios intensos, né, os rios caudalosos, eu vou ter um aproveitamento muito grande desses rios para investir na questão hidrelétrica. Sem falar que na capital da Suécia, em Estocolmo, eu ainda tenho uma grande concentração de minério de ferro e também é explorado e também comercializado. É um país ainda com um investimento, né, na questão automobilística, investem também na comunicação, investem em eletrodoméstico. Bom, eles têm investimentos bem específicos nessas áreas. Não diferente da Suécia, a Noruega também, ela terá sua energia em abundância e estará também investindo em suas indústrias. O setor secundário, que é aquele setor de industrialização, representa em torno de 45% do PIB do país. E a mineração também, ela tem importante fator comercial, fator econômico dentro da Noruega. Eu terei importantes reservas de petróleo e também de gás natural, o que irá contribuir ainda mais para ter uma economia tão rica Como eu falei sobre o Mar do Norte, é claro que eu também não posso deixar de citar que a Dinamarca também, ela possui reservas petrolíferas ali naquela região do mar, mas bem menores do que a Noruega. Quando eu falo de industrialização nessa região da Dinamarca, eu tenho que levar em consideração que a maior parte está situada na sua capital, que é Copenhague. Ali eu também terei o domínio de construção naval, celulose, a questão da química, a questão da metalurgia e alguns setores ligados a esses processos que eu chamaria então de primário e também secundário. Para a Finlândia, eu terei um quadro econômico um pouco diferenciado, principalmente porque 70% da energia que é utilizada no país, ela é praticamente toda importada. Importam também o petróleo e as suas indústrias também estão aí na sua capital, é o SINC, e normalmente possui indústrias de celulose, mecânica, siderúrgica, bom, bem parecido com os demais países que eu já citei. O que difere é a questão da indústria textil e também da informática, que eu não citei nos outros países. Chama atenção agora para a economia da Islândia, que nos últimos tempos ela tem se apresentado com um alto grau de desenvolvimento e um número muito baixo de desemprego. Quando nós falamos sobre distribuição de renda dentro da Islândia, a gente pode falar que há uma distribuição bem equilibrada. Isso aí é resultado de uma política de bem-estar que eles aderiram e que consequentemente tiveram um resultado muito positivo em relação a isso. Como destaque econômico aí da Islândia, eu vou colocar o turismo, eu vou colocar também a questão da pesca também, que é muito forte. Vou falar também que eles utilizam muito essa questão de indústrias geotérmicas, ou seja, aquela produção que a gente chamaria de energia verde, que é não poluente à natureza. Para conversar com vocês agora sobre os países bálticos, que também se concentram dentro da Europa setentrional. Esse termo bálticos, na verdade, é um termo geopolítico que foi criado posterior à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e que também acabam demonstrando o potencial econômico de três países que estão presentes aí, que pertenciam à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é, no caso, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. A Estônia, por exemplo, é o país mais industrializado desses três aí. Desde a dissolução da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1990, esse país vem se destacando muito na questão da sua industrialização, na questão econômica. Tem uma reserva muito grande de xisto betuminoso que vai possibilitar a formação de várias indústrias de base. E o que é o xisto betuminoso? Ele é uma rocha sedimentar de grão fino, muito rica em material orgânico, e contém uma mistura sólida de compostos orgânicos. A partir dessa química aí se produz o hidrocarboneto, e que poderá ser utilizado como o que a gente chamaria de petróleo de xisto. A Estônia ainda mantém, até os dias atuais, como parceiras econômicas, as suas aliadas aí na antiga União Soviética, principalmente a própria Rússia e a Ucrânia. Mas como não há mais restrições quantitativas, como não há mais restrições que foram estabelecidas ainda na época do socialismo, o que aconteceu? A Estônia acabou, na verdade, exportando mais de 50% mesmo para a Europa Ocidental. Dois terços do PIB anual da Estônia está diretamente ligado ao setor de serviços, onde eu diria que 76% da força de trabalho é consequente, então, desse setor de serviços. Lá na Letônia, a indústria está ligada diretamente à economia de uma forma generalizada, principalmente quando se fala sobre construção de vagões, de trem, para poder levar passageiros. E também eu posso afirmar que eles produzem muitos bens de consumo, refrigeradores, rádios e outros eletrodomésticos que a gente conhece. Então, a economia deles está baseada sempre nesse tipo de indústria. Deu para perceber que, assim como a Estônia, a Letônia também investe muito no setor de serviços. Então, grande parte da sua economia, grande parte do seu PIB vem desse setor. Falarei agora, finalizando o nosso conteúdo de hoje, sobre a Lituânia. A Lituânia tem uma história muito interessante, porque antes dela aderir ao processo socialista da ex-União Soviética, ela tinha como fonte econômica, como a maior parte dos países que participaram do leste europeu, voltados para a agricultura. Então, posterior à dissolução da União Socialista Soviética, ela ganhou muito destaque a questão da industrialização, principalmente a questão da celulose, máquinas, equipamentos de manutenção, indústria, teixo e também peças automotivas. Novamente, estarei falando que essa parte do setor de serviços, ela ocupa em torno de dois terços, em torno de 65% de força de trabalho, e isso aí cooperando muito para o seu PIB. Ali, na verdade, eu tenho também a questão do turismo, principalmente porque a gente tem os grandes castelos, a questão toda histórica dessa região, então o turismo, ele é muito, muito bem-vindo nessa região, ele é muito empregado. Tendo ainda ali a questão de uma paisagem natural, principalmente ali do Istmo de Curlândia, e que separa a laguna da Curlândia do Mar Báltico, e também faz parte da lista de patrimônio mundial da Unesco. A economia desses três países bálticos, elas, na verdade, começaram a crescer a partir de 1994, e ocorreu uma aceleração muito grande a partir do ano de 2000. Esses três países, eles aderiram à Organização Mundial do Comércio, a OEMC, em 1999, e também, posteriormente, aderiram à União Europeia. Isso fez com que eles acelerassem o seu crescimento econômico. E, para encerrar, já falei um dia para vocês sobre tigres asiáticos, e, na verdade, há aqueles que chamam esses países que eu citei hoje, tanto os bálticos quanto os nórdicos, que são países com uma economia muito acelerada, muito desenvolvida em relação à Europa setentrional, há aqueles que chamam esses países de tigres europeus. Pois bem, galera, e hoje o nosso recado é esse, essa é a nossa aula, essa é a nossa conversa a respeito desse conteúdo sobre economia aí da Europa setentrional. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e espero também que vocês estejam fazendo as atividades que são solicitadas no livro de vocês. Seria muito interessante que vocês estivessem fazendo essas atividades, fotografassem e, posteriormente, postassem para mim nessa aba que vocês estão assistindo esse vídeo, tá bom? Já é atividade para o segundo bimestre, e tudo a gente vai estar valorizando em dois pontos, assim como a gente fez no primeiro bimestre. Queria deixar um recadinho aqui para aquelas pessoas que ainda não mandaram os seus resumos, aquelas pessoas que ainda não mandaram nenhuma postagem. Gente, fica atento, a aula está acontecendo, tudo está rolando normalmente, tá bom? É virtual, mas está acontecendo, as explicações estão sendo dadas, o livro está sendo utilizado, então fique esperto aí, porque tem muita gente que não está fazendo nada, né? Isso aí está me preocupando bastante. Até já mandei aí alguns recados, vocês devem ter recebido esses dias. No mais, espero que vocês fiquem bem, que vocês continuem estudando, continuem também se divertindo, tá? Mas dê preferência a fazer os trabalhos, dê preferência a estudar, não percam o seu tempo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e seu nome.